Bom dia meus amores, todo mundo muito esperto, muito espertinho, a nossa atividade de hoje, vamos lá, mas antes que comece a nossa atividade a gente pode o que? Higieniza nossas bonzinhas, vamos começar a nossa aula, que quinta do caralho, deve ter desmaios, e Lúcia, acho que eles já estão perguntando, como é que assistiu, a gente está lá, sim, ó, com girassol nos seus cabelos, vou cantar com todo mês, com girassol nos seus cabelos, Basta com vermelho, girassol, morena, flor, desejo, a vida cheira em lençol, é isso, essa foi só para as mãos, né? Pronto, então, para as crianças, a gente vai lembrar, que eu passei um papelzinho macio, quando a gente mandou a florzinha, a semente do girassol, Pois sim, isso, vinha assim, ó, vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura, amor, isso então, poesia e canção, Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura, amor, isso então, poesia e canção, Quando a gente mandou isso aqui, a gente mandou também, sementes de girassol, isso, isso, então, quem plantou o girassol, ele vai fazer o quê? Tirar fotos e mandar pra gente, isso, na, ó, sim, casa do caralho, Volta a casa da mãe, a jovem, agora, filha, você tem uma coisa, lá na sua casa, você diz que já nasceu, assim, monta de pé de girassol, já? Mãe, a minha casa não nasceu, como é que você mandou plantar, não é? Eu contei, tem você, só que não nasceu, então, talvez, a mão da nossa espírita também não tenha nascido, a serpente, né? Muitas vezes a gente coloca lá, coloca lá, não nasce, então, a mamãe pode arrumar, né, outras sementes de girassol, E planta a mamãe, e depois passa o copo pra gente, manda a mamãe as fotos, a gente tá recetando muito mal essas fotos Agora, lembra que a gente disse que todos nós somos girassóis? Vamos cantar a musiquinha, chamando o nosso girassol, né, Lúcia? Está a, que é da cor de um girassol Vamos lá? Lembra da musiquinha? Como é? O girassol, floreta no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim O Abraão, é um pequeno girassol, buscando a luz de Deus que é feliz assim Antônio, floreta no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim Ana Carolina, é um pequeno girassol, buscando a luz de Deus que é feliz assim E Ana Maria, floreta no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim O João Lucas, é um pequeno girassol, buscando a luz de Deus que é feliz assim Tenho mil sementes de amor para te dar Tenho mil sementes de amor para te dar Me assustei, mãe! Maria, floreta no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim É demais, sonho, é um pequeno girassol, é um pequeno girassol, é feliz assim Tenho mil sementes de amor para te dar Francisco, Lucas, floreta no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim A Grazia, ele é um pequeno girassol, buscando a luz de Deus que é feliz assim José, Moisés, floreta no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim A Grazia, ele é um pequeno girassol, buscando a luz de Deus que é feliz assim Tenho mil sementes de amor para te dar A Miguel, tenho mil sementes de amor para te dar A Yara, a Teresa, um girassol, buscando a luz do sol, sorriu para mim A nossa pérola, um pequeno girassol, buscando a luz do sol, sorriu para mim A nossa pérola, um pequeno girassol, buscando a luz do sol, sorriu para mim Tenho mil sementes de amor para te dar É um pequeno girassol, é um pequeno girassol, é um pequeno girassol, é um pequeno girassol, e é feliz assim Tenho um quarto, floreto no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim Quem é mais? Fala que você não está brincando de estátua Tenho mil sementes de amor para a Yara Gomes Tenho mil sementes de amor para a Yara Gomes Lívia, Maria, Floridão Jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim João Miguel, é um pequeno girassol, buscando a luz de Deus, e é feliz assim Ana Luísa, floreto no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim Maria, Floridão Jardim, é um pequeno girassol, é um pequeno girassol, é um pequeno girassol, e é feliz assim Tenho mil sementes de amor para a Yara Gomes Tenho mil sementes de amor para quem? Para Lucas Lourenço, um girassol, floreto no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim Eu também sou um pequeno girassol, buscando a luz de Deus, e é feliz assim Tenho mil sementes de amor para a Yara Gomes Tenho mil sementes de amor para as Corrinhas Um girassol, floreto no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim Eu também sou um pequeno girassol, buscando a luz de Deus, e é feliz assim Tenho mil sementes de amor para te dar Tenho mil sementes de amor para te dar Vamos começar nossa aula Agora somos pequenos de amor Nossa aula a gente começou hoje falando de jardim, de floreto no jardim, de girassol E hoje nossa aulinha, ó, é uma continuação da aulinha de ontem Nossa aula é para entrar, só que a gente não corre o sal no nosso livro hoje Hoje nós vamos fazer a mágica dos personagens Mágica Por isso que eu digo a vocês que me mandaram uma velha Como é que tu vai fazer a mágica se tu não vem com a cor de mágica? Mas não precisa de luz Nós vamos fazer, onde é que a florzinha nasce? Lá na areia No jardim, na areia Quando nós vamos fazer a nossa florzinha hoje nascer na água Tia, eu não vou ser aqui A solta? A solta? Ó Tia, você sabia que tem um plantinha que nasce na água? Sim Que não precisa da areia Nunca plantas aquáticas Nunca plantas aquáticas Pois estude que você vai aprender Viu? Sente e vamos sentar para a gente aprender Ó, nós teremos aqui Duas vasilhas E já estão com Água Coitado Nós vamos ter você plantar as flancinhas aqui Olha aqui Nós vamos fazer uma florzinha Desse jeito aqui Que você mostra lá Isso Mas isso vai rasgar Não tem problema Não tem problema Isso rasga aquilo Não tem problema Ó, eu vou enviar lá no nosso grupo Um documento com essas flores Dentro de cada flor A gente colocou um personagem da história Lembra das nossas histórias? O lobo, o sete cabritinhos O soldadinho de estudo Isso Quem são os personagens? Ó, o lobo A mamãe cabra Os sete cabritinhos A irmã O soldadinho O soldadinho O paulo e peixe O paulinho O rato Então nós temos, ó Muitos personagens Pode sentar Pode sentar Pode sentar Dentro de cada florzinha dessa Já tem um personagem Certo? E a gente vai colocar essa florzinha Lá na água Quando ela desabaixar A gente vai descobrir qual é o personagem Mas alguém vai dizer assim Eu não tenho como encrimir Então a gente vai aprender você aqui hoje Vai ensinar a mamãe e o papai Como é que a gente faz essa flor? Nós vamos fazer um pentágono Pentágono O que é isso? Já sei Mas no meio da flor Como é esse pentágono? Isso Parece uma casinha, Deus Lembra-se que quando a gente Colocar aqui a portinha Já tem como passa Por que é chamado pentágono? Eu não sei Quer dizer que tem cinco lados Um Dois Três Quatro Cinco E aqui a gente coloca a flor Como? Cada lado desse É uma pétala Meu Deus Talvez tu ouça Descrito que esse que é mágico Você vai colocar Porque tu é mágico Eu vou ensinar Nesse meio a gente pode fazer Um desenho Olha aqui Um desenho Pois é? Linda A gente pode fazer letras A gente pode fazer palavrinhas Para tentar ler E a gente já fez aqui com todos os personagens da escola Como é? Depois que a florzinha estiver pronta A gente vai dobrar Como é? Depois que a florzinha estiver pronta Quando a gente colocar na água Ela vai desabrochar 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 é o que? Desabrochar Ela vai se abrir E que Lúcia? Olha A florzinha vai desabrochar Essa aqui Abre a cozinha Isso Essa aqui está fechada Gente Não se apura o personagem que tem dentro Certo? Eu vou colocar dentro da água Quando aparecer o personagem Você Deusi vai dizer Uma passagem da nossa história Ou da sua personagem Isso eu não souberto E você não prestar atenção na pintação da sua história Eu esquecer Não tem problema Como na história de todos Eu posso olhar lá no livro Se o Alvo ver se eu esquecer? Pode sim Já está aqui os livrinhos Certo? 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 Então vou colocar agora Estou tentando descrever em casa Deitem nos imagens Outro do tempo Vamos lá Vou colocar na água Vou colocar também que Lúcia Outras duas Colocar alguma outra Porque Lúcia é esperta Então ela com certeza Aqui Mãe Já está dentro Está dentro Deu que? Está abrochando Desabrochando Vamos ver aqui Que mágico Você quer dar a chave direito? Mostra lá que Lúcia Mãe Isso é muito mágico As flores já estão se abrindo Tia Lúcia Desabrochando Olha o pé Já abriu Qual a florzinha? Essa aqui Tia Lúcia Já está aberta Vê aí qual foi o personagem Foi o Rato Tia Lúcia Se você lembra de alguma parte Na história Onde apareça O rapinho Que você não deixa atenção Coitinho Você pega o livro E Procute aí Onde é que aparece o rato Dependendo o livro da Fácil Deixa eu pegar aqui Alguma coisa que fala do rato E você só procurar Um desenho Do rato Não tem um rato Já fala do rato Eu falo muito rato Vai ser mais rápido Do que Lúcia Mas tem um jeito E eu estou achando um rato Não Tem um rato Procura Procura Achei Lúcia Pronto Olha O que foi que aconteceu Nessa parte aí? Rato Aí fizeram assim Os soldados Navegaram toda pela cidade Toda pela cidade Rua Paz E as alas levaram Para dentro do esboto Já Lembrei As alas levaram o rato Para dentro do esboto Que nos viu Para dentro do esboto Que estava deixado a quem? O rato Que saiu Lá para dentro do esboto A Lúcia Que legal Pelas imagens Tu pode procurar no livro Pela imagem Agora tem Lúcia Vai escrever o nomezinho Do personagem ali O personagem foi o rato Como você perdi? Rá 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 Já sei Rá 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 Tó 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 Rá Rá Que isso Agora tem Lúcia Minha vez Ai Lúcia Mas tá se tu vai levar a história Eu lembro que eu pedi compras de atenção em toda a aula Aqui está a mamãe cabra Eu lembro que Lúcia que teve uma parte Que a mamãe cabra saiu para fazer compras Olha eu nem preciso pegar o livrinho Mas eu procuro Eu procuro Tu pode achar ele A mamãe cabra Sim Olha aqui quando a mamãe cabra chegou nas compras E o filhinho que a gente estava respondendo Lá no relógio chegou para agradecer tudo o que eu procuro Foi muito fácil assistir Sim Eu acho que eles vão esquecer Mas eu acho que eles vão esquecer Eles vão prestar atenção Eles prendem atenção Agora vamos escrever o nome do personagem Qual foi que eu peguei? Cabra 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 Mãe 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 Cabra Mãe 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 Desaprochando Isso Já desaprochou essa aqui Tenta ver essa palavinha Mãe 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 Olha aí as letras que apareciam LB O B O O LO LOBO LOBO Isso Olha assim Nossas crianças já conseguiram essa palavrinha entre você Com certeza Vamos ver como é o próximo vídeo Outra aí Aqui uma que nos manter a briga PE 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 Isso Olha aí, vai olhando todas as letrinhas juntando, juntando até formar Papel e peixe. Muito legal, tem nozimar. Não rasga. Eu pensei que rasgar ou tem nozimar? Porque eu tenho que dizer que rasga. Não, rasga. É papel, então vai rasgar. Não parece que está para a gente ver. É esse demorabilão. Isso. Olha essa aqui. Vamos tentar ler essa aqui agora. Começa com a letrinha B. 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 A. I. L. A. Lá. R. I. Ri. N. A. Na. Bailarina. Que legal, né, Nilce? Então, bem fácil. As nossas crianças vão poder se divertir bastante com esse joguinho. E passa por gente. O que foi que vocês acharam nessa brincadeira? Conseguiram fazer alguma leitura? E a mamãe também pode fazer outras flores e dentro pode colocar o nome do papai, o nome da mamãe, o nome de algum irmão, de algum objeto da nossa casa. E da semana, o nome da mamãe. Isso. As cores. Lembrando de trabalhar a letra inicial. Não é, Nilce? Porque a gente vai repetindo e descobrindo os sons de cada letra até formar a palavra. E nossa aula, a aula de hoje, já acabou. Já acabou, Nilce? Já acabou, Nilce? Pois é. E os nossos girassóis vão continuar? Girando. Florindo já. Isso. E vão mandar as fotos. A Nilce vai chegar, ó. Muitas fotos. Muitas fotos de girassóis a gente vai querer receber. A gente vai fazer também um vídeo. Um vídeo. Isso. Então, um beijo de girassol da vocês. E até a nossa próxima aula. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau.